Paz e bênção para você e sua família nesta quinta-feira. Que maravilha nos encontrarmos aqui para rezarmos Alexio Divina. Todos os dias estamos aqui, tá bom? No canal Rodrigo Ferreira Oficial. Se você não é inscrito, se inscreva. Por favor, deixe o like, compartilha. E você pode usar os comentários deste vídeo para você colocar seus pedidos de orações. E não esqueça que estamos em jornada Meu Deserto Florirá. Seis novenas. Nós já terminamos uma, temos mais cinco pela frente. Hoje, décimo dia. E você pode rezar comigo às cinco da manhã. Se você não pode rezar às cinco da manhã, pode rezar a qualquer hora do dia, tá bom? Está disponível o vídeo aqui no canal. Não se esqueça que você é uma benção, que sua família é uma benção. E nós estamos rezando pela harmonia familiar nesta semana. Vamos rezar a nossa Alexio Divina hoje? Está preparado? Está tudo no jeito aí? Vamos juntos? Você, sua família ou você sozinho, nesse momento onde você estiver, que a graça do Espírito Santo te alcance. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje? O Evangelho próprio, porque hoje a igreja celebra. Hoje é festa de São Lourenço, diácono e mártir. É o padroeiro dos diáconos. Então vamos rezar o Evangelho próprio deste dia, desta festa, que a igreja hoje celebra. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 12, versículos de 24 a 26. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Claro que São Lourenço é um grande exemplo de serviço, porque a diaconia é uma palavra que significa serviço. Está unida, está associada a serviço. Por isso ele é o padroeiro dos diáconos. Então viveu sua vida servindo. Santa Teresa d'Ávila diz uma frase muito forte, quem não vive para servir, não serve para viver. E de fato, o texto de hoje, embora curto, é muito profundo, porque ele mostra a questão do serviço e da doação. Muitas vezes o mundo tem nos enganado achando que retendo, guardando as coisas, nós somos mais felizes. Não, é se doando. Quem quiser salvar a sua vida vai perder. Quem perder por amor de mim, disse o Senhor, é que vai salvá-la. Então, ele está falando do exemplo do grão do trigo. Você sabe, né, que o grão do trigo é assim. Está ali o grão do trigo. Então, se ele não cair na terra, ou seja, se ele não morrer, ele não dá fruto. Ele fica lá em cima, lá vivo, lá e tal, não dá fruto. Para ele dar fruto, ele tem que cair na terra, ele tem que morrer. Então é interessante isso. Aí entra na terra porque o grão morreu, foi debulhado, acabou ali, mas ele vai dar fruto. Então vai nascer. Daqueles grãos do trigo vai nascer tantos milhares de frutos. Então é preciso entender isso, essa dinâmica da vida. Por isso que o Senhor está falando de algo muito interessante. Olha só. Quem ama a sua vida irá perdê-la. O que significa quem ama a sua vida? Preservar a vida e não doar, não dar o perdão, não dar o amor, não se dedicar. Não lutar pelo outro, não lutar pela fome do outro, para matar a fome do outro. Não lutar pelo bem-estar do outro, não lutar pela cura do outro. Assim deve ser num casamento, num relacionamento. Tem que ter essa doação, mas isso tem que ser mútuo. Não pode ser só de um lado, porque nove vezes zero é zero. Pensa uma coisa, você que é casado, escuta, presta atenção nessa conta. Se uma pessoa se doa nove, a outra se doa zero, quanto que é nove vezes zero? É zero. Por isso que o resultado está dando mulo. Quanto que é um milhão vezes zero? É zero. Mas nove vezes um é nove. Mesmo que a gente não se doa na melhor proporção do outro, mas é alguma coisa. Nove vezes dois, já são dezoito. Então imagina você, agora imagina nove vezes nove. Olha quanto fruto de doação. Se o marido e a esposa se doam, nove vezes nove, 81. Então olha, quanto se multiplica na doação dos dois. Agora se só um lado se doa e o outro não, o resultado sempre vai ser mulo. Isso na educação dos filhos, isso na vida espiritual. Os sacerdotes se doam, os leigos têm que se doar também. Na comunidade tem que ser assim. Em casa tem que ser assim. Se os pais se doam, os filhos também se doam. Agora se só os pais se doam e os filhos não se doam, nove vezes zero é zero. Então tem que ter a doação. Agora chama atenção aqui. Se alguém me serve, meu pai o honrará. Olha que promessa. Sabe o que eu tenho falado para as pessoas que têm vivido dramas emocionais, doenças emocionais, que têm vivido suas lutas. Eu falo assim, olha, sabe qual é o remédio? Servir a Deus. Servir a Deus. Nós temos a Casa Bom Samaritano, que serve o café da manhã para as pessoas. Tem a farmácia. E tem vários trabalhos sociais, né? A cozinha. Então, todas as pessoas que se aproximaram de nós para servir, lá tem farmacêuticas profissionais que servem, psicólogas, assistentes sociais, né? E pessoas que servem, que doam a sua vida e que são tão abençoadas. Que o pai honra tanto, sabia? Mas o pai honra tanto. E a gente é muito grato a todos esses profissionais que se doam para o trabalho do irmão, né? Para esse serviço social. E é tanta doação, né? Você vê uma pessoa que vai lá, ajuda. Eu vejo aquelas irmãs lá na farmácia, o pessoal da cozinha, o pessoal que se doa lá em oração, na adoração. O pessoal que se doa para os irmãos, servindo o café da manhã. É tão bonito. Na preparação, né? Quando a gente faz o frango assado para ajudar a Casa Mateus 25. Então é tanta doação, né? E eu acho tão bonito isso, porque eu vejo que Deus tem honrado essas pessoas. E quando a gente está falando de servir, nós estamos falando de assistencialismo. Servir a Deus mesmo. Servir a igreja, servir o altar, servir ao próximo, servir o evangelho. Mas o mais bonito de tudo é saber que o que está por trás disso não é exatamente só a questão da atividade. Porque senão seria puro ativismo. Não. É a questão de saber que estamos servindo a Deus. Quando Josué disse, eu e minha casa servemos o Senhor, então realmente ele estava dizendo que esse é o caminho. O caminho para curar a tristeza, para curar o individualismo, para curar o estresse, para curar a ansiedade, para curar a depressão. Tem sido sim servido o Senhor. Você tem servido a Deus? Sua casa tem servido a Deus? Ou nós estamos só servindo a nós mesmos? Nos servindo? Ou você só está se servindo a si mesmo? Eu preciso pensar nisso e colocar a vida como grão de trigo. Senhor, diante desta palavra hoje eu quero pedir algo. Ensina-nos a servir. Ensina-nos as crianças a servir. Lá em casa eu sempre falo para os meus filhos, para de ficar chamando o nome da mãe toda hora, para pegar água, pegar isso. Você serve. Você que tem que servir a mãe. Os nossos filhos muitas vezes querem tudo na mão, ou o pai que é tudo na mão. Não, seja você a servir. Servir em pequenos gestos. Ajudar a se importar com o outro. Senhor, dá-nos esta graça. E podemos servir o irmão. De tentar viver essa dimensão do serviço, porque isso vai nos preencher muito mais. Vai nos alegrar mais. Hoje, Deus, peço por uma bênção especial para esta pessoa. Que está com dores, que está doente, que está cansada, que está emocionalmente abalada, que está desanimada espiritualmente. E esta pessoa que precisa de uma bênção na sua vida profissional. Uma bênção na sua vida espiritual, na sua vida conjugal. Uma cura para si mesmo, para o seu filho, sua filha. Liberta a nossa família, Senhor. Liberta nossos filhos das drogas. Liberta nosso Brasil das drogas, Senhor. Liberta, Senhor Jesus, nossa família de todos os males. Que tenha cabrunhado, que tenha, Senhor Jesus, tentado oprimir a nossa casa. Liberta-nos de todos os males. Expulsa os demônios que nos atormentam. E conceda harmonia para a nossa casa, para a nossa família. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sua ação do dia é uma coisa muito simples, porém muito poderosa. Não renegarei a minha fé em Jesus. São Lourenço foi martirizado porque defendeu a fé. Então sua ação do dia hoje é defender a fé. Não é para defender eu, não. Não é para defender o Papa, é para defender a fé. Não é para defender a freira, o padre, é para defender a fé. Seja um defensor da fé. Não deixa ninguém atacar a tua fé, atacar a fé da sua família e você ficar aí parado. Não, defenda. Seja um defensor da fé. Tá bom? Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar. Que o Senhor esteja à tua frente para te guiar. Atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. Como um defensor da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta quinta-feira tem missa aqui na paróquia onde eu estou, Santa Teresina de Jesus, em Aparecida de Goiânia. A partir das 19h30. Vamos estar orando nesta missa por cura e libertação. Vai ter bênção do Santíssimo. Vai ser muito bom. Venha rezar com a gente, tá bom? Missa com oração, com bênção. E vai ser bom demais, hein? Claro que a missa, por si só, ela é total. Ela é maravilhosa. Não há nada maior do que a Santa Missa. Não há nada que possa substituir a Santa Missa. Então, a missa, o santo sacrifício do Senhor, venha celebrar com a gente, tá bom? Poder ouvir a palavra e receber as bênçãos do Senhor. A partir das 19h30. Você que está aí, em outros lugares do mundo, pode acompanhar pelas redes sociais da paróquia. E não esqueça de rezar o seu terço de hoje. Vamos continuar com a nossa campanha, o meu deserto de Florida. Você pode adquirir o terço também. Adquira o terço. Você não adquiriu ainda? Rodrigo, mas não, não dá tempo. Ainda temos cinco novenas pela frente. Adquira o terço, meu deserto de Florida. Chega aí na tua casa. Você pode acompanhar. Você pode adquirir por esse WhatsApp que vai aparecer aqui da campanha, tá bom? Deus abençoe você. Até amanhã. O meu deserto Florida O meu deserto Florida Eu creio O meu deserto Florida O meu deserto Florida